Peraí, peraí, peraí! Eu tô sabendo que você está assistindo o vídeo e não tá se inscrevendo? Hã? Hã? O canal? Ah, se inscreve aí! Não custa nada! Olá, galerinha do G-Kids! Hoje nós vamos fazer uma receitinha de Natal que é um biscoitinho de Natal! Vamos ver os ingredientes? Temos farinha de trigo açúcar margarina e chocolate em pó e confeio para decorar Agora a gente coloca tudo aqui pra misturar Agora nós vamos misturar com as mãos A massa tem que ficar assim pra você modelar Agora a gente vai modelar como se fosse uma massa Será que a gente já fez a nhoca? Agora a gente vai recortar vai fazendo bolinhas e vai botando na fuga A gente já vai fazer isso tudo com o resto da massa e a gente já volta Separei um pouquinho de massa para a gente poder modelar de outras formas E tem essa branca também que a gente já fez uma receita aqui no canal A gente vai deixar o link aqui embaixo Eu já amassei a massa e agora eu vou cortar com esses cortadores Eu tenho esse com estrelas e também se você não tiver um cortador de árvore você pode usar como uma embalagem Desenho e recorta Agora a gente vai cortar a árvore Agora a gente vai cortar a árvore Agora a gente vai cortar a árvore E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora bote no forno De 10 a 15 minutos Depois que tirar do forno Deixe esfriar Chegou a hora de experimentar Gente, todo mundo vai querer comer essa árvore de Natal aí Olha lá a cara dela Tá muito feliz Gente, comer essa árvore aí tá muito legal Que delícia Que delícia Que delícia Meu Deus Agora dela Mãe, que tortuza Me fazer comer esse troço ruim Tem outro? Bom Não dá, receita total desastre Charme A coisa tá acabada Carme Olha isso Ai, barba Não dá, não A gente tá aqui a cama de tudo E aí galerinha Isso é uma delícia Obrigada por assistir se inscreva e deixe seu like